Prefeitura de Limeira informa. O prefeito Mário Botion acompanhou nesta terça-feira a programação da Semana do Meio Ambiente. As atividades na Praça Toledo Barros serão realizadas até o dia 9 de junho, das 13 às 17 horas. A iniciativa visa orientar a população sobre as medidas que podem ser colocadas em prática para preservar o meio ambiente. Devemos cuidar daquilo que é mais importante em nossas vidas, o meio em que vivemos. Cuidando do meio ambiente hoje, nós estaremos preservando para as próximas gerações. A primeira oficina teve como objetivo conscientizar a população sobre o descarte de materiais nos ecopontos. A ideia é pegar temas que são do cotidiano das pessoas e discorrer aqui com os técnicos da secretaria para informar e conscientizar. Os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente explicaram o passo a passo para montar uma composteira doméstica. O material é formado por três baldes empilhados e interligados por pequenos furos. Na composteira, restos de frutas, legumes e verduras são transformados em um rico adubo, tanto líquido como sólido. Durante a oficina, o público também recebeu mudas de palmeira fênix e orientações sobre o cultivo da planta. A gente escolheu uma muda ornamental, que é a palmeirinha fênix. É uma planta pequena, fica até no máximo dois metros de altura, para dar como brinde para as pessoas que estiverem circulando por aqui, levar e plantar na sua casa em vaso, no quintal ou no jardim. Era tudo o que eu queria aprender. Eu adoro cuidar de plantas, agora vou ter a oportunidade de cuidar melhor. No dia 8, haverá microchipagem gratuita de cães e gatos. E na sexta-feira, as orientações serão sobre a construção de horta vertical para pequenos espaços. As atividades serão na Praça Toledo Barros, no período da tarde. Além da Semana do Meio Ambiente, o trabalho de educação ambiental é desenvolvido por meio de outras atividades. Então, uma vez por mês, a gente se reúne com todas as coordenadoras pedagógicas das escolas da rede municipal e a gente passa algumas formações sobre temas do meio ambiente. Então, essas coordenadoras recebem esse conteúdo e depois elas passam, através dos HTPCs, para os professores passarem esse conteúdo na sala de aula. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto